Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Novena de Santa Bernadette, nono dia. Oração inicial. Ó minha Senhora e minha Mãe, Vós manifestastes em lutes a grandeza do vosso poder e imensidade de vossa bondade. Por isso todos os homens vão a vós e vós os curais. Não permitais que me separe de vós. Mãe, é o que vos peço mais do que tudo, do fundo da minha alma. Pois dessa forma não me afastarei do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, para o qual vós sois por vontade dele. Canal necessário, medianeiro universal e onipotência suplicante. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nono e último dia. Uma genuína vida interior. Nós queríamos como vós, ó Santa Bernadette, viver sobre o olhar de Deus e da Virgem Maria. Obtende-nos a graça de nos assemelharmos a vós, especialmente em todos os dias da nossa vida. Pensamento espiritual. Tenha uma única aspiração. A de ver a Virgem Santa, glorificada e amada. Santa Bernadette. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, te dirás, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai-me para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o último dia da novena, o nome do dia. E nós vamos oferecer essa novena pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, pelas almas do purgatório e por todos aqueles que sofrem. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais os amou no mundo e vos amo mais intensamente no céu. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais os amou no mundo e vos amo mais intensamente no céu. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais os amou no mundo e vos amo mais intensamente no céu. Vamos meditar o primeiro mistério. O primeiro mistério nós meditamos. Nós vos contemplamos ao meio de Santa Bernadette em vossa infância e lourdes passada e em extrema pobreza ao lado da vossa família, cuidando de ovelhas privadas, de estudo e do catecismo. Em meio de tantas provações, humilhações, doenças e dores, nós vos pedimos, ó exemplo de humildade, pelos sofrimentos que tivestes, que alcanceis de Maria Santíssima, a graça da humildade, do desapego dos bens terrenos e do amor à pobreza cristã. Assim seja. Nesta novena, nós queremos oferecer, pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, pelas almas do purgatório, pelo nosso Brasil, que Santa Bernadette nos dê sua chama de amor para que sejamos incessantes de amor a ela. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atendia as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atendia as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria Santíssima, atendia as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Segundo o mistério, nós os contemplamos ao Felicíssima Santa Bernadette indo à Gruta de Massabielle em Lourdes no dia 11 de setembro de 1858, escutando o sopro do vento que vos fez virar para a Gruta de Massabielle e tendo a primeira das 18 aparições que tivesse a Santíssima Virgem Maria, pela imensa alegria que sentiste então alcançar-nos a graça de uma verdadeira ardente e sincera devoção à Maria Santíssima. Assim seja. Amém. Ó Maria, ó Maria Santíssima, olharem para o amor daquela que mais nos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atendia as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atendia as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atendia as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. A Maria atender as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. No terceiro mistério nós contemplamos a voz ao Santa Bernadette, voltando à gruta de recebendo de Maria Santíssima a missão de retornar por quinze dias, rezando com ela o Santo Rosário, recebendo dela uma oração e depois três segredos, recebendo dela a mensagem da penitência, a oração no dia 25 de fevereiro daquele ano, encontrando a fonte milagrosa indicada pela própria Mãe de Deus. E vos pedimos pela alegria que então invadiu o vosso coração, naqueles momentos celestiais que nos alcanceis da Santíssima Virgem, a graça da penitência, da oração e da obediência a ela. Assim seja. Amém. Ó Maria, atender as nossas súplicas. Ó Maria, Santíssima, olhar para o amor daquela que mais nos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atender as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atender as nossas súplicas. em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Quarto mistério, nós os contemplamos, ó grande mártir de Santa Bernadette, sofrendo com tanta paciência e mansidão pelas humilhações, ofensas, zombarias, escarnes e desprezos, proibições e ingratidões, traições, interrogatórios, policiais e eclesiásticos, ameaças de prisão e morte, pelas censuras e descréditos do clero, pela solidão e abandono que sentiste de vossos parentes, conhecidos e vizinhos, que vos levaram tantas vezes a derramar lágrimas tão copiosas e sentidas pelas dores que sofresteis, então pedimos-vos que nos alcancei a graça da paciência em todas as dores, assim seja. Amém. Ó Maria Santíssima, olhai pelo amor daquela que mais nos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Quinto mistério, contemplamos-vos ainda recebendo da Virgem Maria, da Virgem Santíssima, a missão de dizer aos padres que construísse uma capela na gruta e sendo novamente desprezada e repelida por eles. Vendo-vos assim, ó Santa Bernadette, abandonada por todos e sem condições de fazer, atender ao pedido de Vossa Senhora, que se indique, que se indifique uma capela da gruta. Pelas dores que sofrestes, então, alcançai-nos a graça de suportar todos os desprezos e humilhações que tivemos que sofrer por causa das mensagens e aparições de Maria Santíssima. Assim seja. Amém. Ó Maria Santíssima, olhe para o amor daquela que mais nos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas, em virtude dos métodos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atendei as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atendei as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Sexto mistério, contemplamos-nos, ó Santa Bernadette, recebendo de Maria Santíssima, 25 de março, a revelação do seu nome nas aparições de Lourdes. Eu sou a Imaculada Conceição, recebendo dela o milagre da vela que não queimava vossas mãos. Pedimos-vos, ó serva mais obediente da Mãe de Deus, que nos alcanceis dela a graça de nos tornarmos propagadores da devoção e das mensagens da Virgem Santíssima ao mundo. Assim seja. Amém. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atendei as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atendei as nossas súplicas em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Sétimo mistério, nós nos contemplamos a Santa Bernadette, exemplo de fé, tendo a última aparição a 16 de julho e alguns anos após, deixando Lourdes para sempre ir para um convento em Neveres, onde sofrestes tantos trabalhos, provações, humilhações, trabalhando como enfermeira, cozinheira, faxineira, arrumadeira e sendo tratada como inútil por todos. Nós nos pedimos por estas dores que tão imensamente, intensamente sofrestes, que nos alcanceis da Virgem Santíssima a graça da paciência, da mansidão, da perseverança e da resignação diante dos sofrimentos. Assim seja. Amém. Ó Maria, Santíssima, olhar pelo amor daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette. Oitavo mistério. Nós vos contemplamos, ó Santa Bernadette, exemplo de perseverança e amor, passando vários anos acamada, com febre e estado de coma, sofrendo e espiando pelos pecados do mundo e pela salvação das almas. Vendo-vos, organizando, a 16 de abril de 1879, depois de uma vida cheia de sofrimentos e trabalhos, por amor à Santíssima Virgem pela salvação dos pecadores, às três horas da tarde, com o vosso corpo todo consumido pela tuberculose. Entregas-te, vossa alma puríssima, Virgem Mãe de Deus, que vos veio buscar e levar para a glória do céu. Nós vos pedimos pela alegria que, então, sentiu o vosso coração, ao rever a vossa Rainha Imaculada, Mãe de Deus, e ver Deus face a face, que nos alcancei, a Virgem e a Graça da Santa Perseverança, da Coroa da Vida Eterna. Amém. Ó Maria Santíssima, ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette, ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette, ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette, ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette, ó Maria, atende as nossas súplicas. Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atender as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atender as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atender as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Oração final Ó Santa Bernadette, vós que tivestes já a graça de ver e falar com a Santíssima Virgem Por dezoito vezes na gruta de Massabiela em Lourdes Vós que fortes a quem mais amastes A Mãe de Deus neste mundo E por ela sofreste com amor Todas as dores e tristezas Alcançai-nos nós Suplicamos as graças que por este texto Vos pedimos e também de viver e morrer De amor por Maria Santíssima Para que possamos convosco Louvá-la e amá-la Por toda a eternidade no céu Assim seja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Salve Maria